Sejam todas bem-vindas ao meu canal, sou professora Cristiana. Iniciamos já o nosso método volume 4. Firme e forte aí para a nossa última etapa do nosso último método. Exercício 1. Vocês lembram que eu comentei que o método volume 4 trabalha dedilhado, substituição de dedo, passagem de dedo. Lembram disso? O exercício 1 já começa a nos provar dessa forma. Vamos ouvir um pouquinho a melodia dele. É linda, tá? E vamos também deixar na pulsação certa, só pra vocês escutarem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fá maior, o nome da escala. 6 por 8, compasso composto, subdivisão ternária. Cada cocheia vale um terço de tempo. A mínima pontuada, a minha unidade de compasso. Semínima pontuada, é a minha unidade de tempo. E quem é a minha unidade de movimento? A cocheia. Certo? Vamos ouvir como que é a melodia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, que lindo, gente. Ninguém viu, tá? Tava fazendo em outra tonalidade. Que lindo, vai. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Aqui, tem que fazer bem a repetição, que você vai fazer. Um, dois, três, um, dois, três, um. Né? Porque nós queremos ligar, porque é o que o unidário nos ensina, ligar tudo. Mas, quando chega na prática, com relação aos métodos, muda alguns conceitos, tá? Então, a gente tem que ter a mente aberta. Vamos lá para a prática? Então, é o seguinte, Lá, Dô com dois e quatro. Lá, Sol, Si, Lá, Dô, Si, Ré, Ui, Lá, Dô, Sol, Si. É que eu fui tentar abaixar o som um pouco do órgão, porque pra mim, às vezes parece que tá alto, e de repente parece que tá baixo, aí eu começo mexendo na altura. E aí, né, a câmera vai junto. Então, de novo, Lá, Dô, Lá, Sol, Si. Lá, Dô, Si, Ré, Lá, Dô, Sol, Si. Segura. Que eu tô fazendo bem lento, tá? Aí, mais a ligadura, Sol, Lá, Si, Bemol, Lá, Dô, Si. Aqui tudo bem, gente, tranquilo, dedilhado. Agora, começa, por quê? Fá, Ré, vai pro dedo 2 depois, ó. Passa. Quatro no Dô, dedão no Mi. Ó, muito legal isso, né? Mas vamos de novo. Então, ó, passa, quatro e um, passou, 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 e aqui não, que fica. Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Fá, Lá, Sol, Si, Fá, Lá, Sol, Mi, Sol. Ó, agora, Mi, Dô, troco, Ré, Si, troquei, Dô, Lá, troquei, Si, Sol, troquei. É aqui que pega, tá vendo? Agora, como que vai funcionar aquelas irmãs que não tem a mão, né, os dedos tão grandes, assim? Aí, vocês vão ter que conversar com a examinadora e a instrutora de vocês. Porque pede-se pra seguir sua risca, mas eu sei que tem muitas irmãs que não conseguem, né? Porque, ó, isso aqui dá trabalho, gente. É lindo. Né? Mas, quer ver, ó, um pouquinho mais rápido, tá? Ai, que lindo. Né? Velocidade a mínima agora. Gente, esse dedilhado vai ter que ficar sempre atenta com ele. Com relação à mão esquerda, eu acredito que não tenha umas novidades tão estrambólicas assim, tá? Porque eu tô aqui, ó. Opa, deixa eu fazer aqui. Fá. Fá, ré, ré, ré natural, ré, opa, ré com o dedo 4. De novo. Fá. De novo. De novo. De novo. Mais lento, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Vai pro topo do dedo 3. Um, dois, três. Lá. Um, dois, três. Um, dois. Então, esquerda, vocês viram que não tem novidade. Certo? Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Um, dois, três. Velocidade mínima. Ah, gente. Acho que eu tava na mínima já, hein? Um, dois, três. Um, dois, três. Pra quem passou o volume 3, é esse estudo, esse estudo não, esse exercício, né? Exercício 1 da página 22, vamos fazer de boa. Ó, vamos lá. Um, dois, três. E aí, gente, troca, troca. Aqui pega. Tem que fazer isso aqui, ó. E aí, gente, troca. Eu não posso esquecer, gente, ó. É linda, né? Mas esse finalzinho vai pegar, gente. Porque é isso aqui, ó. De novo. Só isso pra vocês estudarem, tá? Bom estudo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentem. Fique à vontade, tá bom? Quem não se inscreveu no meu canal, bora lá se inscrever. Vai tudo. Vocês ficam à vontade pra fazer, tá? Aliás, coisa boa, né, gente? Dar like. Compartilhar. Essas coisas. Bom estudo. Até o próximo vídeo. Tchau.